Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista Nosso secretário estadual de saúde do Acre está aqui conosco, G.Mil Júnior Inclusive teve que sair de uma reunião para nos atender Secretário, hoje durante o dia aconteceu uma reunião com os secretários municipais de saúde do estado do Acre E a secretaria estadual, quais foram as principais demandas dos secretários dos municípios? No CIB, boa noite, obrigado pela oportunidade mais uma vez No CIB a gente se reúne com todos os secretários municipais de saúde Então agora praticamente é a primeira CIB que estamos fazendo após a eleição do pleito do ano passado E ali os secretários municipais se reúnem com a secretária estadual de saúde E vários assuntos são debatidos, desde a atenção primária Até a obrigação que cada município tem que fazer nas suas unidades Até também a questão do repasse que eles recebem do estado para ajudar na atenção farmacêutica Secretário, tem um ditado que todo mundo está usando atualmente É, não está fácil para ninguém Então os secretários municipais pedem ajuda da secretaria estadual Que por sua vez pede ajuda ao governo federal E como é que a secretaria estadual está administrando tantas demandas e poucos recursos? É, o PTA que a gente fala, o planejamento estadual da saúde Ele não é preparado em nenhum lugar do Brasil para atender demandas do município Há uma ajuda mútua Muitas vezes nós recebemos medicamento do Ministério da Saúde Aí você faz uma ação, faz um itinerante Isso ajuda o município Agora, os padrões de cada município, eles são criados Por exemplo, nós recebemos na Câmara de Vereadores de Feijó Várias demandas De todas elas, apenas 10% era do estado 90% dos vereadores Os secretários entendem isso? Como são secretários novos, o nosso papel como estado é orientar e ajudar em cima das normas Principalmente a ação do Ministério da Saúde É claro que você recebe o secretário municipal e ele vai com várias demandas Que quando ele vai se aprofundar, recém-chegado, ele percebe que é uma obrigação do município Por exemplo, não dá para mandar, que nem acontece aqui em um banco pronto-socorro Pacientes com atenção básica O PS hoje, eu vou estar sempre repetindo Hoje, 90% das demandas diárias são atenção básica ou UPA O pronto-socorro é local de urgência e emergência em caso de morte Mas aí quando não atende na rede estadual A rede municipal está preparada para absorver isso? Em Rio Branco nós temos 55 unidades de atendimento 5 URAP e 50 postos de saúde URAP vai de segunda a sábado e 50 postos de segunda a sexta Elas estão preparadas, mas também não é só culpa do município A população tem a cultura de se dirigir primeiramente para o pronto-socorro E depois, uma vez dentro da rede, nós somos obrigados a atender Claro que tem esse embate O que nós estamos fazendo, pedindo apoio do Ministério Público É que, de certa forma, haja sim, não um impedimento Mas uma legislação que nos ampare como MP para dizer assim Olha, o pronto-socorro é local de urgência e emergência Agora é uma cadeia, se você não vai para o posto de saúde A tendência é você procurar à noite uma UPA Então ir para o posto de saúde Eu sempre bato na tecla de quando o paciente chega na UPA, por exemplo E aí alguém avalia que o problema é da rede municipal Quer dizer, é um problema de saúde básica Mas aí a pessoa chega na saúde básica Aí tem que marcar um exame Aí vai demorar um, dois, três dias E às vezes a pessoa está sentindo uma dor Está tendo um mal-estar Como é que administra isso? O próprio paciente a gente entende A sua pergunta é muito pertinente O fato da UPA estar preparada para fazer o exame de prontidão Faz com que muitas pessoas digam Eu não vou para o posto de saúde porque eu prefiro ir para a UPA Porque a UPA eu sei que eu vou ser atendido Vou fazer os exames Acontece Mas é uma tendência que agora mesmo eu tive Nós vamos tentar trazer um projeto para o Acre Onde você vai nas urgências e emergências fora do estado Você não atende mais Você não vê mais ninguém que é da atenção básica É só urgência e emergência É uma questão urgência e emergência Goiás no ano passado foram seis meses de muito embate Relutando a população e hoje isso houve esse entendimento No Acre é porque o Acre tem um tempo muito curto 17 anos só tinha uma pronto-socorro e a maternidade Então se criou uma cultura Mas esse é um papel que a secretaria vem fazendo e conscientizando a população Agora secretário, eu quero tratar de um ponto que influencia muito na gestão A guerra da comunicação Porque às vezes sai uma notícia num jornal, num site Principalmente na internet, né? Que tudo é instantâneo E é um caso de um paciente que às vezes realmente passou por aquela situação Mas a mídia às vezes tende a generalizar E a própria população faz uma leitura de que isso é com todo mundo Como é que o senhor responde a isso? Olha, a gente tenta... Hoje eu recebo muita demanda, principalmente no Facebook Eu tento responder ao máximo Por incrível que pareça, hoje eu fui marcado por mais de 17 pessoas De uma pessoa que é servidora da saúde Ela trabalha no pronto-socorro Ela se posicionou dizendo que Minha mãe precisa de uma UTI A gente precisa de uma UTI Só que a população tem que entender Que uma UTI é feita através de um laudo de um médico Não apenas pela necessidade Uma pessoa idosa, com 86 anos Dificilmente o médico vai querer colocar dentro de uma UTI Pela fragilidade da saúde Pode até piorar a situação Pode piorar e a tendência não é que isso aconteça Agora, no caso dessa paciente Nós explicamos para a filha Ela vai passar por um procedimento cirúrgico no joelho Aí sim a UTI é solicitada Não existe lugar nenhum que se você pegar uma UTI Ficar segurando a UTI para ninguém UTI é para manter a vida Não é para salvar a vida Primeiro estabiliza o paciente Isso é uma coisa básica qualquer Então acontece muito Se é uma guerra de comunicação A gente tem que vencer e se mudar a verdade Pois é E aí, secretário Recentemente casos que foram a público Por exemplo, na maternidade De que o atendimento estava demorando Teve morte de bebê Até que ponto isso procede? Eu recebi a ligação ontem De um repórter de um site Que a gente sempre pede para o que o site diz Olha, você está escutando a pessoa Agora escuta a verdade e procura Nós ontem mesmo pegamos a gerência Era por volta de 20, 30 Entrei em contato com a comunicação A comunicação entrou em contato com o site E explicou O bebê que esteve lá ontem na maternidade Ele já chegou realmente em óbito Infelizmente não teve mais como salvar Tem todo o procedimento que o médico vai ter que fazer Para que retire esse bebê Agora é o que eu falo para você Que no ano passado Tivemos casos no ano passado De questões indígenas Que a mídia soltou Dizendo que morreu na maternidade E a gente comprovou Através de documentação Através dos laudos Outra notícia que chamou a atenção De uma demissão de uma servidora em Feijó Que ela recebeu um convite Para um outro trabalho E saiu E saiu na imprensa De que ela teria sido demitida Ao mesmo tempo que eu vi essa notícia Num site aqui no Acre Eu fiquei muito impressionado Que a cada dia A gente não sabe como é que vai ter que tratar a verdade E a gente vai continuar tratando A gerente Eu posso dizer assim Porque eu vou falar muito bem dela É de Sineide Gerente da unidade Feijó Ótima gerente Muito dedicada Ela recebeu um convite Uma outra oportunidade Ontem mesmo pela manhã Todos nós secretários No grupo do estado Parabenizamos ela Fizemos um gesto ali De solidariedade Ela agradeceu Isso por mensagem Eu tenho tudo O que eu fiz ontem Eu liguei para o repórter do site Falei Amigo como é que você está falando Uma coisa dessa Não porque um deputado tal Disse lá na assembleia Que ela saiu Falei Mas você escutou Você escutou Você quer falar com a gerente Resumindo Eu pedi um direito de resposta Se nós não tivemos Esse direito de resposta Agora pior ainda Que é mais grave A unidade de Feijó Daqui praticamente a 50 dias Nós vamos entregar A unidade pronta Totalmente reformada Então não tem como Questionar a situação Vai um custo Mas a obra da UPA Ela continua Ela havia parado Durante um tempo Devido a um problema Da empresa Assim nós acionamos A empresa judicialmente A mesma empresa Voltou atrás Aceitou o reequilíbrio Econômico E voltou a obra O pronto-socorro Como você está perguntando São várias etapas Envolve tanto O governo federal Da fonte 200 Como da fonte 500 Que é o BISD Que a gente fala Para compra de materiais Equipamentos imobiliários Nós temos uma contrapartida Do Estado Que já está garantida Pelo governador Essa contrapartida Paralelamente Libera mais um valor Da fonte 200 Que é o governo federal Para que a verticalização Do ERB Ele entregue Em dezembro desse ano Então esse é o trabalho Que está sendo feito Paralelamente com a SELIC Que é a licitação do Estado Agora tem uma pauta positiva Na saúde Que às vezes A imprensa não dá Tanta atenção Transplante de órgãos Que salva muitas vidas E o Acre Tem se destacado nisso Como é que está O governo pretende Ampliar isso? O governo está ampliando Essa pauta agora à tarde Na Sib Em relação a isso No Acre foram feitos Mais de 180 Transplantes de córneos 186 rins E 21 fígados Para que você saiba O transplante de fígado Na região norte O Acre é o único que faz Como é que pode o Acre? A gente vê o Acre Com a renda per capita Em relação ao Grande Rio São Paulo Que é bem inferior Agora quando você olha Para o Acre É o único da região norte E hoje os dados apontam Saiu já a notícia nacional Que o Acre é o segundo Colocado a nível Brasil Em transplante Mas como? Porque o Acre só fez 21 São Paulo fez 70 Mas estatisticamente Para o PEC Para a população O Acre já está em segundo lugar E nós acreditamos Que em pouco tempo Nós vamos ficar em primeiro lugar Porque nós temos pacientes Do Amazonas E o Acre se tornou referência O deputado César Messias Está agora em Brasília Falando em relação A isso sobre o transplante E nós recebemos os órgãos O Acre tem tido esse carinho Porque a própria região norte Percebe que o Acre faz Mas se lá Os órgãos chegam aqui Os transplantes são feitos imediato E madrugada Com muita dedicação Da equipe do HC Eu conheço paciente transplantado E realmente É salvar uma vida Salvar uma vida Secretário Para encerrar A polêmica Do trabalho religioso Na fundação Foi resolvida? Ele está praticamente resolvido A gente sempre deixa claro Para a população Que eu como secretário Que eu estou A gente é cobrado Por todas as situações Um pedaço do reboco Da parede do muro Lá do Jordão Que caiu É porque o secretário Então a gente sabe Que tem que entender As cobranças E tem que resolver O HC Ele é uma fundação Nós temos a figura De um superintendente Que é a Juliana Que se dedica muito Ela responde pelo HC Foi uma decisão Interna dela Essa decisão Eu compreendi Pela situação Mesmo eu sendo evangélico Eu compreendo que Ninguém tem que chegar Nos leitos lá De maneira agressiva Nem gritando Se você está com quatro pacientes Um não quer Tem que se respeitar Vai lá baixinho Faz a sua oração Entenda o que tem que ter No sábado Nós soltamos O gabinete Uma determinação Revolgando aquela decisão De proibir Porque estava gerando Uma situação muito desconfortável E ontem Nós nos reunimos Lá no HC Com vários pastores Com os padres O padre máximo Lá O pastor Eli Várias denominações E aí eu acredito Que é o grande momento Serviu para que agora A gente consiga Definitivamente Aprovar a capelania A capelania tem uma sala Específica Com as pessoas cadenciadas Só entra quem tem crachá Só entra quem é treinado E capacitado E organização Melhora para todo mundo Então isso é a melhor coisa Que pode acontecer Secretário G.Mil Júnior De Saúde Muito obrigado pela vinda Obrigado pela oportunidade Que Deus abençoe todos nós Vamos fazer o intervalo Gazeta Entrevista Volta já A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto